Eu já me deparei as duas vezes chorando, olhando o meu cachorro, o Frederico, porque ele quase morreu de fato, a gente levou na assistência, no veterinário, e ele tava cheio de problema, cheio, 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 a ponto de morrer mesmo. Caralho! É, e não é à toa que a juíza, o delegado, me deu como depositário fiel, deixou o cachorro comigo, legalmente, não foi nada, um roubo, nada, tudo mentira isso, e foi pra justiça, a justiça permaneceu comigo à guarda. Porque o cachorro tava realmente mal, cara, é um absurdo, eu não sei, tipo assim, brincadeira, brincadeira, zoação, zoação, mas o YouTube, utilizar, ele tem mais de 700 mil seguidores. Sim, ele tá famosão já. Ele utilizar toda a influência dele, milhares de pessoas, pra fazer mal a um ser indefeso, poxa, um cachorrinho desse tamanho, irmão, de 5, 6 meses, cara, eu não sei como que esse cara dormia, eu não sei onde tá o coração dele, eu acho que tá na sola do pé, cara. É, foi uma polêmica meio grande, né, e ele ficava dando essas comidas que fazem mal e filmando, né, ao vivo, né? Sim, só comida que causa o envenenamento. Qualquer coisa que foi banida pelo YouTube, né? Não sei, cara, realmente eu não sei, porque isso de fato é pregar algo errado. Você utilizar o YouTube para ensinar envenenamento de um cachorro, colocar um cachorro no freezer, mesmo que brincando, mesmo que com o freezer desligado, cara, isso não é a conduta certa. Ah, sim, eu acho que brincar de colocar o cachorro no freezer desligado, ok, porque você não tá realmente colocando o cachorro em risco. Mas agora, você colocar o cachorro em risco, você colocar, dar comidas que são venenos pro cachorro, isso não é crime? É maltrato de animais, não é crime? Sim, sim, maus tratos. Ele tá respondendo pelo artigo 32, o fato de colocar o cachorro brincando, cara, é uma coisa, mas ele tinha uma reiterada das ações, ensinando coisas erradas. Pra crianças, às vezes. Pra fazer com o cachorro, e ali, meu irmão, a criança não tem um discernimento, a criança de 6, 7 anos, cara, não tem. Pô, você tem, você é um cara, pô, vivido, mais experiente do que eu, mais velho do que eu, mais gorro do que eu. Mais gostoso do que tu. Você tem um discernimento. Agora, uma criança de 6, 7 anos, cara, não tem hoje os pais. Ah, mas o pai deve controlar. Mas não tem como. Você agora, onde tá? Tem filho? Tem duas. Tem duas. Duas filhas, quantos anos? Uma tem 8, outra tem 6. Uma tem 8, outra tem 6 anos. Beleza. Cara, por mais que esteja com a mãe, com uma empregada, com uma amiga, com uma tia, com uma avó, cara, não tem como lidar, vigiar 24 horas. O tempo inteiro, não tem como. É impossível. Então, temos que ter responsabilidade. Meninas são cão miúdo. Ah, mas você pode colocar bloqueios na tela dela, colocar... Ah, mas é difícil, cara. Não, tem como, tem como. Só se você for um noob, você não souber mexer com tecnologia. Se souber mexer com... Meus pais não sabem nada. Não, a maioria das pessoas não sabem, né? Então vai tomar no cu. Mas aí a gente entra numa discussão que é o seguinte. Cabe a sociedade se moldar para a gente não propagar nenhum tipo de conteúdo que possa ser minimamente prejudicial a uns olhos de uma criança? Ou cabe os pais cuidar da criança? Porque é muito difícil você colocar o ônus na sociedade. Não, o ônus não está. Para mim, o ônus está no YouTube blusão de ter feito aquilo, de envenenar o cachorro e publicar. Ah, sim. Isso é absurdo. Mas eu não sou aquele cara... Ontem mesmo eu votei num projeto de lei e infelizmente foi voto vencido. É que qualquer jogo que poderia se pensar em jogo de azar para as crianças, alguma coisa de sorteio, coisa do tipo, está proibido agora no Rio de Janeiro. Assim é grosso modo dizendo, eu votei não. Porque, caramba, querem limitar ao extremo a liberdade das pessoas. Eu votei não, eu acho que a criança não vai virar pessoa ruim ou ter ali um desperdício de conhecimento ou está vulnerável porque está brincando de um sorteio de alguma coisa. Mas ensinar, dar cebola para um cachorro de cinco meses, aí não é demais. É. É. Então eu acho que a pira não é... O equilíbrio. Não tem nada a ver com... Não, o negócio do blusão é que ele estava cometendo um crime, porra. Um crime que é... E não é um daqueles crimes assim que tipo, ah, o cara atravessou a rua fora da... A rua fora da faixa, tá ligado? Ok, é um crime, é uma foda-se. O cara está maltratando uma vida, tá ligado? Um animal, isso aí não é nada legal, não tem nenhuma desculpa. Mesmo se não fosse crime, moralmente é errado, né? Verdade. E qualquer pessoa sã com dois neurônios discorda disso. Claro, com certeza. E ele ficou um tempão, né? Não sei quanto tempo ele ficou nessa... E como que foi? Você foi lá? Como que você descobriu o endereço do caso? Então, quem... Eu não posso falar, obviamente, tudo, né? Todos os nossos procedimentos. Mas quem me informou foi o delegado Bruno Lima. Ele é daqui de São Paulo, um cara ativista dos direitos dos animais, também dos direitos humanos. É um cara super correto, é delegado de polícia, é deputado. Ele me informou do fato, eu estava viajando uma viagem sobre algumas coisas de trabalho. Aí eu saí imediatamente do local onde eu estava, fui para lá, levei minha equipe, entramos, tomamos o cachorro, levamos na veterinária. Depois fomos para a delegacia, aí respondemos judicialmente. E o cachorro hoje está bem, está recuperado, está sadio, está feliz. E aí está com você? Está comigo. Aí você vai ficar com ele? Até onde a justiça permitir. Mas pelo que a gente está vendo, pelo processo, a justiça não vai reaver o cachorro para um antigo proprietário ou antiga proprietária, né? Que era a namorada, a mulher. Entendi. Ele pegou dois cachorrinhos novos ali, eu fiquei sabendo, né? Já aviso logo. Se ele continuar com as práticas criminosas, imorais, ilegais, vergonhosas com esses dois cachorros, Eu vou na casa dele, vou pegar e ponto e acabou.